A gente recebeu muitas perguntas já aqui no chat e a que está tomando conta é a da faixa etária. E a gente teve uma novidade em relação a isso no concurso da PM porque o governador sancionou uma lei que aumentou ali o limite máximo de 30 para 32 anos. Mas a gente precisa só alertar a galera porque no caso da PM, essa idade normalmente é no ato da inscrição. Então muita gente, por exemplo, vai fazer 32 anos agora e está achando que vai ter condições de fazer esse concurso. Acho um pouco improvável porque a ideia é que tenha os 32 anos no ato da inscrição e ainda vai demorar um pouquinho para sair esse edital. Mas não deixa de ser uma notícia boa, porque antes era 30 anos. Então a galera ganhou mais um tempinho para fazer esse concurso. Estou, estou, estou. Voltei? Sim, sim. É dura essa realidade, né? Porque a gente sabe que cada vez mais o concursando ele tem mais idade. A gente não está mais tratando como uma garotada recém saída da faculdade, né? A gente vê isso em sala de aula. O pessoal já na casa dos 30, na casa dos 40, está caindo dentro. E são às vezes candidatos até mais fortes porque já tem outros compromissos na vida e sabem o quanto a aprovação do concurso decide, resolve a sua vida e a vida das pessoas que ela ama, né? Que aquela pessoa ama. Então isso é ruim por um lado, né? Porque o pessoal nessa idade assim que está abundante de concurso para a galera de 30, 40 anos tem que ficar de fora a partir dos 32. Mas, dadas as atribuições do cargo, né? Que a gente até vai comentar aqui hoje com a galera, é imperioso. Porque você não tem como entrar já com uma idade mais avançada, já que essa profissão específica, ela demanda muito fisicamente de você, né? Então assim, quando você fala em polícia militar, você fala em policiamento ou extensivo, você fala em pronto emprego o tempo todo, né? Então assim, vocês estarão na rua o tempo todo ou prontos para estarem na rua quando demandados, né? Então a farda, o equipamento de trabalho de vocês, além da farda, tem todo um peso e só quem usa isso no dia a dia sabe o quanto impacta, né? Você sai para uma operação, às vezes, 3, 4, 5, 6 da manhã. Você chega 3, 4, 5, 6 da tarde, você fica 12 horas com aquela roupa, você já sai exaurido. Fora o estresse do trabalho, né? Operar em si, agir em campo em si, é por si só estressante. Você tem todo o desgaste físico. Porque só a roupa, se você colocar aquela roupa e ficar parado, já tem um desgaste. Porque é um peso, né? O colete é pesado, o armamento é pesado, a gente não pode desconsiderar isso, né? Você vai andar armado full time. Você tem a farda, o fardamento é uma roupa pesada, né? Assim, não precisa ir muito longe. Você no verão vai usar o quê? Quando você não tem obrigações profissionais. Você vai botar uma roupa levinha ou uma roupa grossa, pesada, né? Não requer prática nem experiência, é só uma questão de bom senso. O próprio fardamento já é uma roupa pesada. Então, fora esse contexto pra você sair, né? Fora o que você encara na rua. Então, é por isso que essa peculiaridade da idade, ela se afigura totalmente constitucional, totalmente adequada, totalmente razoável para o cargo. A polícia militar, ela é uma polícia de muita energia. Ela precisa daquele baque inicial, né? Quando você fala de crime, quando você fala de rua, você tem que lembrar que você não tá num ar-condicionado com pessoas serenas. Você pega a ocorrência no pior estado em que ela tá. Então, você precisa de energia que, infelizmente, eu falo que representando a ala das mulheres, porque a gente tem uma nuvem de gravidade especial sobre as nossas cabeças, né? As coisas vão despencando loucamente, começa pela bochecha e depois é só a ladeira abaixo. Então, assim, infelizmente, o fator tempo, né, dá uma destruída na galera. Então, se você já entrar na carreira meio passado, o negócio não rola, né? Eu posso falar com propriedade que eu já tô ali, já passei da curva ali, já tô num negócio que eu já me sinto à vontade de falar assim, não tá ofendendo ninguém. Então, é uma questão que realmente já se justifica, é chato, a gente compreende, mas é imperioso, é essencial pro exercício do cargo. Imagina você aí, entra já com seus 40 anos, com 5 anos de carreira só, você já tá aí com 45, que já tá realmente com o corpo mudando. A gente nota o corpo mudar, a resistência mudar, até a nossa visão de mundo mudar, né? Então, é por isso que você precisa de um time, como a gente fala, de uma tropa mais enxuta aí. Folha Dirigida. O que você precisa saber.